O mundo tem a divisão, espalha bem, peguei sua opinião, um, dois, pizem Se der palpitação, não dá nada, conta até três Nem grita, dá uma caia, cala, que samba no bruxo Se quiser sofrer, me brinca pra ver se aguenta Pergunta bem enquanto você tenta Então toma você, tá? Fala, bagabundo, senta Mamacita, fala, bagabundo, senta Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Joga tudo bem, vai, vai Joga tudo bem, vai, vai Joga tudo bem, vai, vai Música Música As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conformar desse jeito Se quer falar comigo então fala direito Fala direito É no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conformar desse jeito Se quer falar comigo então fala direito Fala direito Depois fala me tocar não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Música Tchau, tchau Tchau, tchau